Mais um esquema de tráfico de drogas foi desmontado pela Polícia Civil de Gaspar. Através do trabalho do setor de investigações e capturas, com o apoio do Dick de Brusque e da Polícia Militar, dois suspeitos de tráfico na cidade foram presos no fim da tarde de terça-feira. Leodivan Nunes, o popular Ninica, de 25 anos, e Gilcinei Marcondes, de 19, foram flagrados vendendo entorpecentes em uma casa na Rua Pedro Simão, bairro Margem Esquerda. Segundo a polícia, o local era usado como ponto de venda de drogas fornecidas por Leodivan. Além deles, um menor também foi apreendido e liberado após assinar um auto-infracional. No final da tarde de ontem, nós, em primeiro lugar, estávamos buscando localizar o paradeiro do Leodivan Nunes. Então, as diligências, a partir do momento que recebemos informações em conjunto com a Polícia Militar daqui de Gaspar, de que ele estaria frequentando uma casa e abastecendo aquela residência com drogas, Nós fomos até aquela residência, após observar um pouco a movimentação de usuários, nós fizemos a abordagem e no local foi preso em flagrante delito, então, o Leodivan Nunes e também o Gilcinei Marcondes, que é outro rapaz também conhecido aqui na cidade por envolvimento com o tráfico de drogas. E com eles foi encontrada uma quantidade de cocaína, maconha, dinheiro e também uma balança de precisão. Leodivan é apontado pela polícia como um atuante fornecedor de drogas na cidade, que estaria envolvido também com o tráfico no cemitério do bairro Santa Terezinha. Ele vinha sendo procurado desde o início do ano, quando integrantes da quadrilha que atuava no local, entre eles a sua comandante Adriana de Lima Vieira, foram presos. Na semana passada, a tia de Ninica, Dionilcio Antunes de Oliveira e Fábio Belo também foram presos em uma casa no Santa Terezinha por tráfico de entorpecentes. Porém, a prisão foi mantida em sigilo para não atrapalhar a operação montada pela polícia para capturar Leodivan. Além então do cumprimento das ordens de prisão daqui de Gaspari e também da comarca de Brusque, tendo em vista o encontro das drogas e a própria observação que nós fizemos dos usuários naquela residência adquirindo os entorpecentes, eles foram autuados em flagrante delito e estão sendo encaminhados ao presídio regional de Blumenau. Contra a Ninica, havia ainda mandados de prisão em aberto por três assaltos realizados em Brusque. Ele e seu cúmplice Gilcinei serão encaminhados nesta quarta-feira ao presídio regional de Blumenau.